Por quanto tempo eu posso armazenar ou guardar o leite materno retirado do peito? Gente, a gente pode ou não refrigerar o leite materno ordenhado e oferecer a criança posteriormente. Esse tempo para o leite materno que fica em ar ambiente, ou seja, acabou de ser retirado da mama, estaria fora, sem nenhum tipo de refrigeração, esse leite pode permanecer por volta de duas a no máximo quatro horas. Então a gente coloca na literatura uma média de três horas, uma margem de segurança boa. Duas a três horas seria um tempo ideal. Então logo depois de retirado, se ele não for refrigerado, ele precisa ser consumido em até três horas. E se eu optar por levar à geladeira? Bem, se você colocar na geladeira, que não coloque na porta. A porta é o local de mais variação de temperatura. Sempre que você abre ali a porta, então na geladeira é o local que não deve ser colocado esse leite. Que deve estar armazenado, a gente vai falar em um outro vídeo. Um frasco de vidro fechado com identificação do dia que foi retirado, do momento, da hora e dia que foi retirado. E você deve ter que colocar ali naquela parte do meio da geladeira, tá bom? Se vai na parte de baixo da geladeira, esse leite pode permanecer aí por vinte e quatro horas. Então vinte e quatro horas depois de ser ordenado, já deve ser consumido. Já o leite que for retirado e logo depois, imediatamente, refrigerado no congelador, esse leite pode ser armazenado por até duas semanas, dez a quatorze dias, tá bom? Então, por isso que é importante que você coloque lá um adesivozinho no frasco de identificação com a data e hora que foi ordenhado esse leite materno e logo depois refrigerado. Congelador, quatorze dias, no máximo, tá bom? E então, para o consumo, já que quando o leite foi refrigerado, congelado, você deve esquentar ele em banho-maria. Como é que acontece isso? Você esquenta a água, uma panela e aí, quando aquelas bolinhas começam a aparecer antes da fervura, ali vai estar próximo de noventa graus, ali, oitenta, noventa graus, você desliga o fogo. Desliga o fogo e espera ali alguns minutinhos, cinco, dez minutinhos, você desliga e deixa lá aquela água. Então, essa água vai descer um pouco a temperatura e é mais ou menos por aí que essa temperatura deve estar para esse frasco de vidro com o leite materno ser colocado. Então, você coloca lá o vidro com a compota de leite e deixa derreter naturalmente. Perceba que eu não falei que esse vidro vai em uma panela com fogo aceso. Isso é o banho-maria, né? Com o fogo depois de desligado e com a temperatura levemente esfriada, você, então, vai esperar que aquele leite se torne totalmente líquido e aí, então, você vai oferecer para o bebê, respeitando aquela temperatura lá agradável, você testa no dorso das mãos e se ela não queima a sua mão, está na temperatura agradável, você pode oferecer ao bebê. Então, vamos lá!